Louvado seja Deus, nós estamos e vamos continuar com o capítulo 47, hoje do livro de Gênesis. No culto passado nós viemos até o 46 e era exatamente este momento em que Jacó e José se reencontraram, se abraçaram e choraram por longo tempo. Aquele momento é o momento que nós esperamos também nos encontrar com o Senhor. E então vai ser deixado para trás tudo conforme está no livro do Apocalipse. Não haverá lembrança das coisas passadas. E Ele enxugará as nossas lágrimas e dirá, não chores mais, tudo tem passado. Nós temos esta esperança em nossos corações. Vamos ler no capítulo 47, nos versos 7 a seguir. Depois a gente vai voltando e comentando e seguindo também. Vamos ler do verso 7 a seguir. Nós temos um grupo de irmãos da igreja do Pastor Febrônio, lá de Chapecó, estão aqui. São bem-vindos? Amém! Deus os abençoe. São bem-vindos aqui entre nós. Nós temos também uma pergunta interessante, antes de ler a Bíblia. Um irmão da mensagem que namora uma moça que não é da mensagem. Esse irmão pode tomar a ceia? Pergunta se um irmão que namora uma moça que não é da mensagem, se esse irmão pode tomar a ceia. Pode ou não? O exame é dele, não é? Se eu quiser examinar para ele, está errado. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu só tenho uma resposta do profeta que diz que o casamento de Acabe e Jezabel, ele era maligno. Não há aliança entre luz e trevas. Se dois puxando para o mesmo lado é difícil? Imagino fazendo forças contrárias. Vamos dizer que esse irmão namore com essa moça e se case. Aí amanhã tem filhos. Aí o filho vai para a denominação ou para a igreja do pai? Aí vai começar o embate. Então eu acho que dois fazendo força. Quantos casais existem aqui? Quantos casais? Não é assim? Você já faz força para ver se dá tudo certo dentro de casa, puxando os dois para o mesmo lado. E as pessoas puxaram um para um lado e o outro para o outro. Então eu oro e peço que este irmão também ore para que ele possa saber, ter discernimento, pedir a Deus, para mostrar para ele o amanhã, lá na frente, se esse negócio vai dar certo. Ou se não vai crescer um galo na testa depois. Aí o galo vai cantar. Como é que o galo ia cantar aí na testa desse irmão? Bem que eu te avisei. Uma coisa mais ou menos assim, não é? Eles falam lá em Goiás que dizem que quando, na fazenda ali, quando o carro do pastor vai chegando nas fazendas daqueles irmãos, o galo canta logo. Diz, lá vem o pastor. Ele sabe que a mulher dele vai morrer. A galinha vai para a panela. Aí ele canta e diz que tinha um galinho pequeninho, um daqueles galizé pequeninho, que toda vez que o pastor ia, morreu uma galinha grande. Mas a mulher dele é pequenininha assim, não dava nem um frito. Aí diz que o galo grande cantava, vida triste é do viú. E o galinho que dizia, eu acho é pouco. A mulher dele não morria nunca, não é? O negócio é sério, não é? Mas vamos ler a Bíblia. Irmão, ore, irmão, ore. Ore, examine para ver se isso vai dar certo. E Jacó, José trouxe a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. Engraçado, preste bem atenção. E Jacó abençoou a Faraó. Jacó abençoou. Ninguém dá o que não tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Jacó só abençoou porque ele tinha a bênção para dar. Eu não sei o que você tem para dar. Por isso é que Jesus disse, quando você chegasse numa casa, saudasse com a paz. Que a paz seja nesta casa. Por quê? Porque você tem para dar. E se a casa não for digna da paz, ela retorna para você. O irmão Brana disse que o maior presente que você poderia dar era um Deus que abençoe de coração para alguém. Porque você tem esta bênção para dar. Coisa boa, não é? Os pais não têm mais nada para dar para os filhos, por isso eles não abençoam os seus filhos mais também. O filho levanta de manhã, passa pelo pai e pela mãe, vai dormir à noite, porque o pai não tem nada para dar. Mas se tivesse, antigamente as pessoas tinham respeito, consideração, diziam, bença, pai, que Deus te abençoe, meu filho. Ele tinha algo para dar. Você levanta de manhã, ao invés de dar palavras descaridosas, ao invés de estar nervoso com as crianças ou com a mulher, diga, dê um abraço nela. Dê um abraço nela e diga, ô, minha filha, Deus te dê um dia abençoado. O que você tem para dar? Lá dentro você tem bênção, você tem paz, você tem equilíbrio. Eu não sei como é que você acorda de manhã, o que você faz? Por que você olha para a sua mulher, para os seus filhos e pais? Eu não sei. Quem sabe é você. Eu sei do que eu faço. Eu sei o que eu faço. Eu geralmente acordo, minha mulher está dormindo ainda, eu vou para a praia correr, eu todo dia pego no pé dela assim. Ela está dormindo ainda, eu pego pelo pé, bem pelo pé assim. Eu sei o que eu estou dizendo para ela. Então, você sabe como é que você começa o dia? É com sorriso, é com alegria, com paz. O que é que você transmite? O que é que você tem para dar? É você que sabe. E você vai criando uma atmosfera na sua vida, na sua casa, assim. Mas vamos aqui. O Jacó abençoou o faraó. E o faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são de 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. O ancestral aqui, o maior, o Abraão, foi 175. Ele aqui vai com 130 e vai chegar a 147. E Jacó abençoou o faraó e saiu de diante da face de faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Deus eterno, nós estamos vindo ao Senhor porque Tu és uma fonte inesgotável de vida, de amor, de paz, de bondade, de misericórdia, de perdão, de alegria, de saúde, de equilíbrio. E nós viemos pedir aqui hoje à noite, abençoe as nossas vidas. Porque nós sabemos que o Senhor tem bênçãos para dar. No nome de Jesus, eu te peço, me abençoe. E peço também, abençoe os meus irmãos. Não só esses que estão aqui, os que estão na internet, os que estão ao redor da terra, em qualquer que seja o lugar. Deles a Tua bênção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai os irmãos. Glória a Deus. Só os cearenses que não sentem calor, viu? O Ceará mandou o calor de lá para cá. E nós estamos gritando, volta para lá. É assim, não é? Está quente. Esses últimos dias têm estado muito quentes. Eu estava pensando em uma conversa que eu tive há muitos anos, há muitos anos, com uma filha de um presbítero da Assembleia de Deus. Uma jovem que houvera sido criada na igreja. O pai era presbítero da Assembleia de Deus. E essa jovem cresceu, saiu de casa, se tornou independente, foi para a faculdade e se tornou uma pessoa incrédula. e disse para mim que não existia tal coisa como Deus. Eu não acredito em Deus. Filha de um presbítero da Assembleia de Deus. Eu não acredito. Começou a falar. Não existe tal coisa como Deus. Sabe que hoje eu estava analisando esta afirmação desta moça e no final da conversa eu passei para o lado dela e eu disse é verdade, Deus não existe mesmo não. aí ela estatalou os olhos pensando que tinha me ganhado. Eu falei se ele existisse você não estaria vivendo a vida que você existe. Ele não existe para você. Mas para mim ele existe. Sabe que é uma coisa bastante interessante crer no Senhor? Você já parou para pensar que nós temos no mundo hoje sete bilhões e trezentos e tantos milhões de pessoas? Sete bilhões de pessoas. Você talvez não tenha ideia que João Pessoa tem quase um milhão de habitantes. Tem sete bi milhões e trezentos e cinquenta milhões. Ou seja, é uma coisa é gente demais. Como é que Deus consegue entender, compreender, conhecer a cada um de nós? Como é que ele consegue saber o que você pensa? como é que no meio de sete bilhões de vozes ele ouve a sua e sabe que é você? Você já parou para pensar que a gente não é nem um grãozinho de areia no meio daquela multidão de areia da praia e do mar. A gente não é absolutamente nada. E eu fico parado porque Deus escuta, ouve e você pode notar se você tiver com dor de barriga ele não vai tratar de dor de cabeça ele trata de dor de barriga. Ele vai tratar de você exatamente com a sua necessidade. Se você tem precisa de um livramento de um desastre ele não vai naquela hora confundir e vai te curar não, ele vai estar ali para te livrar de um desastre. Sabe o que é entender tudo? Então, eu quero dizer para você que é verdade o irmão Brana disse que a maior revelação que Deus poderia deixar um homem conhecer é que existe um Deus. Mas a segunda maior revelação é que ele não é um Deus coletivo. É um Deus individual. é um Deus que conhece os teus defeitos e tem uma coisa e tem paciência com você. O que ninguém tem ninguém tem paciência com o defeito dos outros. É verdade ou não é verdade? Você vê alguém com alguma classe de coisa que está desordenada que não está bem você a primeira coisa que você faz é atirar Deus não. Deus tem paciência Deus entende Deus compreende Deus tem umas ações de Deus que são extremamente interessantes. Quando Deus quer repreender alguém não quer dar continuidade a uma situação na vida de uma pessoa eu quero conversar com vocês um pouquinho quando ele não quer dar continuidade a uma situação na vida de uma pessoa Deus sabe falar não. Tem alguém aqui que sabe dizer não? Tem alguém aqui que sabe dizer não? então vire para o seu irmão e diga não para ele diga não o irmão Fernando não sabe o irmão não sabe não sabe o irmão Maria não sabe os que eu estou vendo o irmão Wanderley e o irmão Edna Maria eu não vi porque eu estava olhando para cá mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês não sabe dizer não o irmão Fernando disse assim não Deus não fala não sorrindo quando Deus fala não ele simplesmente fala não e dá as costas ele não fica lá para escutar o grande problema hoje dos pais e logo cedo os filhos perdem principalmente o respeito pela mãe porque desculpe irmãs mas é a verdade porque mãe fala e conversa demais fica se justificando se explicando se sabe dando um sermão e Deus não faz isso Deus fala quando Deus fala não irmão Bruna diz assim Deus não discute ponto acabou Deus não discute falou não não para Deus e a Bíblia diz que é assim sim sim não 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 tem negócio de você contra argumentar e conversar e tentar e ganhar para ver se você vai conseguir sabe quando Deus disse não se você quiser ir ele simplesmente deixa você seguir adiante pode ir pode fazer mas o obstáculo o problema a dificuldade vai estar ali e quando você estiver naquela dificuldade pode ter certeza que você vai chorar vai clamar vai pedir e Deus não vai te escutar viu Deus não vai te escutar profeta irmão Bruna disse quando Deus disse para ele ir pregar no meio dos pentecostais e ele não foi ele ouviu a voz da sogra dele Deus simplesmente puxou a cortina falou você não vai não tudo bem puxou a cortina e deixou então os problemas começaram a acontecer na vida dele veio a inundação veio a doença aí vem a oração vem o jejum oração e jejum não muda a Deus quando Deus diz não viu nem a oração nem o jejum quando Deus disse não acabou e o irmão Bruna disse eu estava magro de tanto jejumar e orar e perguntar para Deus o que foi que eu fiz errado e Deus não disse nada porque Deus havia dito não puxou a cortina virou as costas então a oração não sobe nada acontece o desespero vem o desequilíbrio vem e você vai ver que ele não se move e a morte pode bater na porta da tua casa viu e não vai pensar que Deus vai ficar nem um pouquinho com dó de você porque ele matou a esposa a filha do irmão Bruna e o irmão Bruna disse que quando entrou na canoa que ia no Rio Ohio chegando próximo da cachoeira Deus queria matá-lo e ele gritou não fui eu não foi minha sogra e o motor da canoa quebrou você pegou vocês lembram que Moisés também ficou contra argumentando tentando se explicar e a Bíblia diz que Deus procurou Moisés para matá-lo a mulher se antecipou e cortou o prepúcio da criança e jogou lá mas Deus estava pronto para matá-lo então quando Deus diz não é não e ele não discute seus planos não é não vocês estão me ouvindo? sabe qual é o nosso mal? é que nós não aprendemos a dizer não nós temos vergonha temos medo sabe arrudiamos arranjamos subterfúgio porque não temos coragem de dizer não você já viu uma mulher séria ser galanteada e receber uma proposta de um homem para um ato imoral para uma saída para sexo você já viu uma mulher séria falar para um homem assim não eu não sou disso ela simplesmente fecha a sua cara e não dá nem resposta é verdade ou não é verdade? mas quando você vê uma mulher seja casada seja solteira seja o que for que tem uma proposta e ela sabe tenta sorrir e tenta se disfarçar você sabe que mais um apertozinho e o indivíduo consegue o que ele quer conseguir estão me entendendo? eu me sinto dirigido a falar sobre isso então chega um momento que a gente precisa e eu sou seu irmão e sou seu pastor e tenho a obrigação de ensinar tanto as moças como as crianças como os homens e as mulheres a dizer não sabe a falar não você precisa aprender a ter esta postura sabe de não discutir de não brigar mas de saber ter uma posição de ouvir de ver qualquer coisa e com a sua atitude sabe com a sua postura dizer eu não estou nisso eu não participo disso eu estou fora se as moças não aprenderem esta situação elas vão cair o namoro vão cair na vida lá fora se os pais não aprenderem a dizer não para um filho sabe e o assunto encerrar ali ele vai ser mais cedo ou mais tarde um pai desmoralizado se um crente não aprender dizer não para satanás sabe ele mais cedo ou mais tarde é um instrumento na mão do diabo sabe porque se você parar um pouquinho para pensar eu falei aqui na quinta-feira domingo de manhã aliás e o nosso grande problema hoje se você olhar a bíblia não são as denominações aqui na paraíba no pernambuco no rio grande do norte no maranhão na bahia em alagoas aqui no nordeste do brasil todo mundo sabe todos os pastores bispos arcebispos sabem o que eu prego o pastor batista o pastor assembleano o arcebispo aqui do estado da paraíba todos eles sabem o que eu prego e sabem que nós estamos dizendo não a um padrão religioso sem acordo o político do estado da paraíba sabe muito bem que há muito tempo nós dizemos não a política já me mandaram convite para almoçar com o governador com o senador tomar café com não sei o que eu nunca nem respondi então eu estou dizendo para ele não enquanto com eles nos aviões no aeroporto como vai tudo bem ele sabe que eu não sou político então eles sabem que nós estamos dizendo não ao sistema religioso que nós dizemos não a política e que nós tomamos uma posição de dizer não aos hábitos mundanos da sociedade dizemos claramente uma mulher me encontrou no banco do Brasil e veio falar sobre a condição ai eu tinha muita vontade de encontrar com o senhor mas num ódio terrível queria discutir eu virei as costas e saí ela ficou falando sozinha porque eu disse não eu não vou discutir eu falei só isso para ela a senhora me dá licença eu não sou contra a mulher eu sou a favor da mulher contra a mulher é quem fez as mulheres se tornarem prostitutas mulheres de programa mostrar os seus corpos perder desvalorizar este é o movimento que é quanto viu até logo Deus te abençoe ah porque você ficou lá gritando eu saí e fui embora quer dizer então você aprende a dizer não 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 e não sabe a postura é esta a religião sabe a política sabe e sabiam tudo a respeito de Jesus que Jesus estava contra a religião dos seus dias que Jesus estava contra a política chamou Herodes de raposa sabe ele não tinha nenhuma condição quando chegou na frente de Pilatos não tinha nenhuma afinidade por ele quando chegou na frente de Pilatos tu és o rei dos judeus ele disse tu disseste eu para isso nasci para isso vim ao mundo então a posição dele era duas conversas e acabou ele não tinha compromisso com a política não tinha compromisso com a religião e a política e a religião nunca faria mal nenhum a Jesus se não fosse o Judas e você sabe porque o Judas era o Judas o Judas se tornou o Judas o traidor que nós conhecemos porque não sabia dizer não se na verdade estava profetizado que alguém teria que cumprir aquele papel então a gente olha na Bíblia que o quadro não é histórico é profético Bíblia livro de história ou de profecia então a profecia é esta olha não é a política nem a religião ninguém tocará em nós enquanto o Judas aquele que não sabe dizer não não se vender porque quando os sacerdotes vieram disseram assim olha nós te damos tanto para que você nos entregue se ele tivesse dito virado as costas e ido embora não seria e você vê que este quadro quando se fala em Judas não precisa ninguém se eximir desta situação porque os próprios discípulos os mais íntimos assentados com ele à mesa quando ele disse assim um de vós há de me trair todos eles perguntaram porventura sou eu porventura sou eu então eu quero dizer para você aqui que você precisa aprender a dizer não o caso contrário uma hora destas eu estou acostumado a ver isso caso contrário uma hora destas você acaba entrando dentro de uma situação para vender escandalizar e trazer aquilo que vai acontecer eu não sei não tem onde a gente se esconder porque a verdade é uma hora destas numa hora destas é a hora que a igreja mais anseia quem é que anseia pela vinda do senhor aqui você tem certeza que você deseja a vinda do senhor nós estamos vendo aqui este quadro de ver Jesus de olhar Jesus de passar por os problemas pelas lutas pelas dificuldades deixar a morte para trás a agonia mas para chegar lá para chegar a este momento nós temos uma coisa que antecede este momento que é uma chuva sobrenatural é uma é uma torrente sobrenatural de uma chuva chamada pelo profeta de chuva tardia que virá depois da chuva do ensinamento ela primeiro você precisa aprender a não a não sorrir a não fazer gracejo a se posturar postular pela verdade e dizer não eu tenho compromisso com Deus mas a verdade do assunto é que antes do poder sobrenatural invadir a minha casa e a sua e as nossas vidas nós estamos aí tendo algumas experiências tem uma pinguinha de chuva lá uma goteirinha lá um pedacinho de pão aqui e você ora prospera o meu dia Deus vem como ele fez com o Ruth deixou cair um pouquinho ali os anjos vem ministro para você você se alegra você se empolga mas isto não é nada isto não é nada diante do que está prometido se o ministério do irmão Brana foi tão grande que confundiu o mundo e o mundo chegou a pensar que o irmão Brana era Jesus o irmão Brana diz a noiva confundirá o mundo o ministério da noiva na reta final é algo tão sobrenatural mas o profeta diz não será para os de fora não será um espetáculo público não é que eu vá para a televisão mostrar o que Deus está fazendo mas será a resposta de Deus para as nossas orações é o reavivamento da noiva interno vocês estão me entendendo? vocês estão me entendendo? tem certeza que estão me entendendo? então haverá um reavivamento um mover sobrenatural na noiva interna é uma chuva não é algo aqui assim não uma coisinha aconteceu na casa do irmão não é assim geral não é chuva manga aqui ali não é geral é uma inundação é suas orações na íntegra todas elas sem exceção Deus responderá cada uma delas filhos maridos mulher vizinho parente doença tudo o que você já aclamou a Deus isto virá a você numa torrente sobrenatural amém? louvado seja Deus isto é a promessa mas para chegar a isto o concílio mundial de igrejas tem que apertar mas para o concílio mundial de igrejas apertar o Judas dentro da mensagem vai delatar o Cristo da hora então tem que aparecer dentro da mensagem alguém que senta que come que conhece sabe que sabia onde Jesus dormia o que ele fazia o que ele gostava com quem ele andava que roupa ele tinha como ele fazia para poder dizer é ele é ali os outros sabiam dele mas não sabiam da particularidade Paulo disse aqueles que entram entre nós para conhecer as intimidades que nós temos e aqui há uma coisa que é comum na família de Deus sabe um desejo há uma coisa que é comum aqui eu anelo viver e ver esta hora chegar sabe e eu tenho certeza que aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus eles sabem dentro do coração e desejam ver não é uma respostazinha de uma oração não porque a palavra de Deus vai passar céus e terra mas ela não passará tudo não é alguma coisa tudo é tudo tudo quanto pedires crendo eu não ouvi você crê nisso isso é quando você vê Deus não vai omitir sua palavra Deus não vai falhar com a sua palavra mas eu vou dizer para você que nós vamos ter de caminhar assim você precisa aprender a dizer não ao diabo não a posições falsas não a falsos irmãos não sabe a comprometimento da fé não a gente tem que tomar uma posição olha se gostou bem meus filhos não gostam de ouvir o meu não porque eu falo não e acabou e você precisa aprender a dizer não porque quando você disser não acabou então a gente diz o irmão Brana diz você tem que aprender a dizer não para o diabo e sim para Deus louvado seja Deus você diz sim senhor eu estou aqui sim eu estou as suas ordens sim eu estou aqui sim eu creio em ti sim eu estou esperando sim senhor eu estou esperando estou aguardando é assim que você diz para Deus cada dia olha levanta de manhã e diz um sim para Deus diz Deus olha sim eu creio em ti diga para ele tu és o meu Deus tem alguém que tem coragem de abrir a boca e se dizer tu és o meu Deus veja veja só você individualizou a coisa aqui tu és o meu Deus 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 que sabe todas as minhas necessidades tem toda a minha vida na mão dele tem todas as minhas orações depositadas tem todos os meus desejos guardados e tem a resposta para cada um deles e aí eu termino dizendo teu senhor é o poder o reino e a glória eu não entendo a grandeza mas sei que o senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos quando o irmão Branco disse que o que aconteceu no ministério dele era apenas a ponta de agulha olha é apenas uma pequena porção que ela estará em plenitude na noiva então nós estamos esperando por uma hora grande eu entendo que o José pensava que haveria alguma coisa assim o sol a lua e as onze estrelas vão se curvar a mim eu pensava minha família toda virá a mim lá em Israel mas não era em Israel Deus nunca disse para ele o que vai fazer Deus só mostrou o final e mostrou apenas esta figurazinha olha as estrelas a lua e o sol mas foi só a estrela a lua e o sol se você pegar o capítulo 47 do livro de Gênesis você vai encontrar primeiro José quando vem a fome ele começa a comprar o povo vinha buscar alimento e começa a comprar com o dinheiro ele foi vendendo daqui um pouquinho faltou dinheiro ele disse as ovelhas daqui um pouquinho o cavalo o jumento o boi e foi dando daqui um pouquinho não tinham mais o que dar disse a nossa vida a nossa terra e José comprou a terra e José comprou a vida das pessoas eles se tornaram todos servos de faraó ninguém mais era livre no Egito porque José comprou tudo mas Deus nunca disse para José que ele ia fazer isso ele estava pensando resumidamente na sua família olha no sol na lua e nas onze estrelas que iam se curvar a ele então eu estou mostrando para vocês que é muito mais do que você possa imaginar nós estamos aqui assentados hoje à noite diante de um poder sobrenatural que o irmão Brana disse assim mensagem a sempre presente água da rocha disse nós não precisamos de poder de Deus ele disse a igreja está orando para Deus mandar poder nós não estamos precisando que a igreja ore para Deus mandar poder o irmão Brana disse dentro de você tem poder para criar outros universos outros mundos se fosse necessário o que precisamos é de Deus abrir o registro para que a fé opere este poder mas sim o irmão Brana disse não temos fé nem para a cura divina mas não temos fé às vezes você não tem fé a gente dizer cura divina é algo que tem que mexer mexer com a química do meu organismo com uma célula sabe para desentupir uma veia para fazer o coração funcionar para fazer o fígado para fazer a bexiga para fazer olha isso é cura divina você não tem fé para isso mas você está vendo isso é uma coisa difícil você tem fé pelo menos para fazer a sua língua ficar calada dentro da boca fé pelo menos para isso para fechar a boca fé para ser equilibrado você tem fé pelo menos para dizer não como é que diz não como é que um homem diz não para uma mulher ela está ali ofereceu um sorriso ofereceu um flerte como é que ele diz não para ela não, não, não vou olhar para você não, eu sou casado não, ele vira o rosto ele faz de conta que não vê mas será que você tem fé para isso? não tem fé nem para virar o rosto para ver as pernas de uma mulher no meio da rua não tem fé para desligar a televisão não tem fé para tirar sair da internet do facebook dessa desse esse imundista essa enxurrada de fofoca que o mundo vive nela que fé é esta que fé é esta que nós estamos querendo o que nós estamos precisando é de uma fé que abra ó que Deus faça esta fé abrir a torneira e quando esta fé abre a torneira a primeira coisa que você aprende a falar é não porque se você olhar Deus é o autor da fé e a coisa que Deus mais fala em sua palavra é não não adulterarás não matarás não mentirás não dirás falso testemunho não cobiçarás não não olhe não olhe o jumento não olhe a casa não olhe o teu vizinho é não não corte o teu cabelo não vista imoral não seja rebelde isso é o que Deus sempre falou o dia que você achar que você é imitador de Deus é o dia que você aprende a dizer não primeiro para você dizer não minha carne não minha natureza não meu temperamento não não é assim não eu tenho uma coisa para dizer para Deus aqui que é um sim e eu preciso dizer não para você porque não pode haver mistura de sim e não é sim sim e não não estão me entendendo? então eu quero falar de coisa grande sabe Deus está planejando fazer algo muito além falei no curto de terça-feira meu amigo eu ouvi o Silas Malafaia dando uma aula sobre sexo a coisa mais pornográfica mais imoral mais nojenta era muito melhor assistir um filme pornô da mais baixa categoria do que assistir uma coisa daquela porque ele pega a Bíblia e faz com que a Bíblia fale pornografias e ensine atos imorais da vida íntima conjugal e dizendo que aquilo era um ensinamento para os crentes então preste atenção aqui sabe aquilo não serve não serve mas eu sei de gente que parece que precisa sabe de olhar para uma mulher para ir para casa para ter um acerto de conta com a mulher dele eu vou dizer para você nós não estamos precisando de assistir cenas de filmes pornográficos para termos uma vida feliz dentro do nosso casamento na minha casa pelo menos eu não estou precisando se tem alguém que está precisando aqui eu não estou e estou dizendo para você que eu não estou precisando de assistir esta pornografia esta pornografia religiosa porque isto é pornografia o que é pornografia? é um ato de um homem com uma mulher porém pervertido é um ato que se tornou leviano que se tornou mundano que se tornou sujo imoral e quando você olha o sistema religioso olha é rock isto é pornografia a música profana é uma pornografia o que eles fazem com a cura divina é uma pornografia o irmão Brana disse isto o Espírito Santo disse através do profeta que chegaria um tempo você se lembra daquela visão que ele teve na Califórnia quando ele viu um monte de urubus vomitando o irmão Brana disse isto será tão nos últimos dias a cura divina será algo tão nojento e é o que você vê a venda da cura sabe o que eles estão fazendo com a cura divina será uma coisa nojenta agora eu quero perguntar para você nós precisamos deste modelo? não nós estamos aguardando aqui nós não precisamos assistir o modelo pornográfico das denominações para trazer para dentro da mensagem pode ter certeza viva a sua vida simples e humilde com Jesus Cristo tenha a sua alegria com Ele e pode ter certeza o que Ele prometeu irá acontecer sem nenhuma perversão sem nenhuma perversão porém Deus não porá bomba atômica na mão de gente irresponsável porque senão Ele teria um monte de terroristas um irmão disse para mim sexta-feira depois do culto em Recife eu criei na mensagem fiquei tão revoltado com denominação que eu me preparei para explodir denominações começou a criar bomba para jogar dentro de denominação arrebentar porque aquilo era uma coisa então você vê se Deus desse o poder para nós na maneira que nós temos sem aprender a dizer não inclusive para nós não está na hora de fazer graça para esta carne não está na hora de ser sério levar a coisa séria quando Ele diz chegou acabou o tempo da brincadeira não tem nem a hora de abrir a cara para ninguém e dizer fazer de conta que está bom não é certo é certo é errado é errado vocês estão me entendendo? porque Deus quer dar a nós um ministério grande eu estou dizendo Deus quer dar a nós um ministério grande o irmão grande diz a noiva tem um ministério na reta final há alguma coisa sobrenatural para fazer o José se preparou para aquela hora mas ele não tinha noção do que iria fazer na verdade ele não iria abençoar sua família ele iria abençoar o mundo Deus nos colocou aqui com um propósito muito maior do que você possa imaginar louvado seja o nome de Jesus louvado seja o nome de Jesus mas não adianta não adianta você vai ver que o José tinha uma missão coisa triste parece que o José não tem coração está vendo as pessoas chegarem para ele e dizerem assim nós não temos mais dinheiro o que você faria? mas leva o pão você está morrendo de fome me dá a vaca isso era dizer não ao próprio sentimentalismo me dá o boi me dá o jumento a pessoa diz agora não tem nem boi nem jumento então me dá a sua vida você acha que não é assim? até que a pessoa se tornou sério eu queria perguntar quantos de nós aqui temos coragem de começar a vender o que nós temos e Cristo quer você servo quando você não tiver nada seu é a hora que ele diz chegou a hora viu? nada seu nem vaidade vamos acabar com isso não tem nada que nós temos aqui na terra que nos pertence nem filho nem mulher nem carro nem casa nem a própria vida tudo é de Deus isto precisa vir aos pés do Senhor é tão interessante que o José depois que ele tem todo o Egito e tudo como servo de faraó que é um engano que eu já falei aqui há dois tipos do faraó há um faraó perseguidor que representa a satanás aquele lá da saída do Egito mas esta entrada aqui é o tipo do próprio Deus porque o José é a representação de Cristo e ele era maior do que José no trono era o Cristo e Deus dirigindo a Cristo Cristo é o salvador do mundo? José é o salvador do mundo? primeiro José se rendeu se tornou um prisioneiro sem ter nada depois você vai ver que o que ele faz é comprar tudo para Deus eu estou falando assim quando eu e você tivermos uma vida completamente rendida então nós vamos ver que outros se renderão você não terá nenhuma pena de tomar das pessoas o que elas têm estou falando de tomar dinheiro não tomar as vaidades porque isso não está na sua vida eu gostaria de perguntar aqui quantos gostariam de servir a Deus de verdade aqui não vive para mim eu quero viver para Deus tem alguém que quer viver para Deus aqui? quer viver para você chega disso chega disso nós viemos aqui na terra para fazer a vontade de Deus amém? então você vê quando nós estamos vivendo este quadro eu li aqui fiz questão e os anos das tuas peregrinações aqui quantos são? você diz eu tenho 58 outro disse eu tenho 40 e pouco será que nós estamos aprendendo com a nossa peregrinação o que Deus quer conosco? será que você já entendeu a razão pela qual você vive na terra que não é para correr atrás de dinheiro porque correr atrás de dinheiro é correr atrás do vento? será que você entende que Deus tem uma razão de ter te trazido aqui ao mundo? será que você entende que Deus tem uma razão de ter salvado você? será que você entende que Deus tem uma razão de parar entre 7 bilhões de pessoas para escutar você? por que Deus está interessado em você? há uma razão há uma razão escondida atrás de tudo isso aqui eu gostaria de dizer a você que desejo do profundo do meu coração ter uma vida limpa justa mas a primeira coisa que nós precisamos aprender é dizer não não faço parte de fofoca não faço parte de falsos ensinamentos não faço parte de roda de inimizade não faço parte de modas não estou interessado nada nisso não 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 com a cara feia não virando as costas é não e há uma coisa que eu vou lhe dizer preste atenção que o José fez exatamente sabe sem dó até que o povo se rendesse depois que o povo se rendeu o José chamou o povo e disse assim agora não vou deixar vocês morrer de fome não pode ter certeza que Deus vai cuidar de você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você louvado seja Deus eu estou mais do que convencido que esta hora está se aproximando é a hora que antes que isto acontecesse primeiro o alimento tinha que estar guardado você precisa ter para você dar para alguém o problema está aqui pessoas da sociedade pessoas das denominações pessoas dentro da própria igreja vai buscar em você e não encontra sua mulher seus filhos vão buscar em você e não encontram cadê a imagem de Cristo cadê a postura cadê o equilíbrio cadê o sim sim não não armazene isso guarde este culto hoje quantas mulheres estão aqui precisam aprender a dizer não moças quantos homens estão precisando aprender a dizer não Deus não pode te dar o mundo está aí pressionando amém então eu quero chamar a todos a esta compreensão aqui hoje à noite sabe todos nós temos uma peregrinação na terra uns maiores outros menores um com mais tempo outro com menos tempo mas uma coisa nós precisamos de ter o que Jacó tinha para dar benção nós não viemos para ser maldição para ninguém eu quero ser uma benção na sua vida você precisa ser uma benção na vida Deus chamou você para ser benção aqui na terra para você ser primeiro você vai ter que dizer basta para tudo que é errado eu não quero coisas erradas na minha vida nós não precisamos deste padrão eu quero o genuíno Deus na minha vida o genuíno mover do Espírito Santo o genuíno batismo do Espírito Santo a genuína cura divina eu quero a genuína palavra de Deus eu não estou querendo outra coisa e a coisa boa é esta você precisa de ter genuínos irmãos genuínos amigos amém glória a Deus e quando juntamos aqui nos assentamos em lugares celestiais temos um sentimento e o sentimento é este aqui nós somos todos por um e o que vier contra você vem contra mim e o que vier contra mim vem contra você e nós estamos unidos neste mesmo Espírito e o irmão Brana disse quando estamos assim com esta unidade então Satanás não terá lugar entre nós louvado seja Deus mas a gente precisa aprender a dizer não porque se você não aprender a dizer não daqui um pouquinho você está enrolado com quem disse quem fez uma proposta para você vamos ficar em pé eu queria perguntar aqui vamos fechar nossos olhos o calor está muito grande irmão Carlos disse que subiu aqui no púlpito e viu tanto que aqui é quente a Janete estava falando mas é verdade quantos de nós estamos aqui que queremos sair daqui mais sóbrios mais sérios mais conscientes que coisas erradas precisam parar de existir na nossa vida tem alguém aqui que quer Deus na sua alma tem alguém aqui que quer abrir o coração e dizer vem morar em mim Senhor então preste atenção para ele vir você vai ter que abrir o coração e dizer não Satanás não tem lugar para você na minha vida não não tem lugar para você na minha vida não você tem que aprender a dizer não o irmão Bruno diz que quando o inimigo vier você tem que despedi-lo mande ele embora do teu caminho não é assim não é desta maneira não é deste modo e eu só quero fazer a vontade de Deus amém amém você vai ter oportunidade você vai ter oportunidade de sujar o seu casamento você vai ter oportunidade de sujar esta mensagem com o seu testemunho fazendo coisas que são contrárias a ela mas se você disser não você venceu a Satanás aleluia aleluia tem alguém aqui que quer ir para o inferno então mude o rumo mude o rumo mas tem alguém aqui que quer ir para o céu além do rio azul hein naquele lugar de descanso naquele lugar de paz então diga não para a discussão dentro da sua casa não para a sua inquietação diga não não é assim se você tem um lar desajustado como é que você teria o outro lado ajustado então diga não eu quero viver para Deus se você não tem uma vida correta aqui como você espera ter do outro lado está na hora de você dizer não ao erro não as coisas que não estão corretas você dizer não é eu dizer por você aleluia tem alguém que deseja Deus na sua vida levante a sua mão para o senhor e diga para ele o que é que você quer dele diga para ele diga entre sete bilhões de pessoas ele olha para dentro de mim olha para dentro de você nesta hora e vê o que está em nossos corações e eu posso dizer para ele eu quero fazer a tua vontade eu quero ser um instrumento nas tuas mãos eu quero ser um marido melhor eu quero ser um melhor irmão eu quero viver aqui para honrar o teu nome eu não quero ser a mancha desta mensagem eu quero ser a alegria do coração do senhor hein hein você quer ser o problema do seu marido a vergonha da sua mulher pare um pouquinho você não quer ser o judas quer então deseje um coração puro um espírito reto sabe uma vida equilibrada uma vida consagrada consagração não é só ficar de joelho não é só ficar com a boca fechada ficar horas e horas de joelho falando 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 com o vento consagração é você manter seu equilíbrio o tempo todo aleluia Deus abençoe o seu lar Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu casamento Deus abençoe os seus filhos os seus netos Deus abençoe a sua posteridade Deus abençoe a maneira como você ganha o pão aqui na terra aleluia que Deus te abençoe o que eu tenho eu te dou no nome de Jesus no nome de Jesus tenha saúde no nome de Jesus seja feliz no nome de Jesus seja fiel no nome de Jesus seja cheio do Espírito Santo no nome de Jesus seja fervoroso no nome de Jesus seja alegre seja entusiasmado no nome de Jesus saia daqui e vá para casa e viva o Evangelho aleluia aleluia glórias ao nome de Jesus o que eu tenho eu te dou eu não posso lidar o que eu não tenho Jesus disse a minha paz vos dou porque ele tinha paz para dar amém glória a Deus o que você pode dar para os seus irmãos aqui hoje à noite o que você pode dar você não tem nada ficou com a boca fechada porque não tem nada para dar aleluia aleluia você dá paz você dá alegria você dá prazer você dá sua confiança sua amizade seu respeito sua fidelidade o que você tem dê para os seus irmãos aqui hoje à noite levante as suas mãos para os céus e abra a sua boca e deixa isto ir lá no trono de Deus e voltar sobre a vida dos seus irmãos aleluia saúde paz felicidade gozo alegria entusiasmo fidelidade amor respeito aleluia aleluia você deseja que os seus irmãos tenham vida suja não aleluia então veja o que você está dando para os outros glória a Deus aleluia tem tantos daqueles que dependem de você você não quer levantar sua mão em favor da sua família nesta hora lembra aí da sua casa agora daqueles que convivem com você mulher filhos netos olha os seus vizinhos levante as suas mãos pelos seus vizinhos levante as suas mãos pelos seus colegas levante as suas mãos por aqueles que te perseguem você tem para dar Deus Deus te tem dado levante as suas mãos agora em favor deles Moisés levantou a mão deles em favor do povo José deu o mantimento porque ele tinha para dar nós temos esta mensagem na hora que nos deu a revelação de que Deus está conosco então nós temos Deus para dar para as pessoas aleluia louvado seja o nome de Jesus aleluia glórias ao nome do Senhor aleluia Deus eterno com a minha mão levantada em favor das famílias e dos lares eu oro ao Senhor que toda obra de Satanás se desfaça da vida das pessoas eu oro ao Senhor que não haja lugar para nada errado aqui dentro desta igreja nem nos nossos corações Senhor eu oro ao Senhor que haja o mover do Teu Espírito nas nossas almas inunde as nossas vidas de paz de confiança de certeza de amor de graça de perdão de misericórdia abençoe a todo o Teu povo hoje à noite que a vida de Jesus que se esvaiu daquele corpo através do sangue vertido no calvário perdoe os pecados aqui hoje à noite que a vida que estava naquele sangue repouse em cada coração aqui hoje à noite em nome de Jesus que as pisaduras de Jesus dê saúde a cada corpo aqui Senhor nós Te pedimos nós Te agradecemos no nome santo de Jesus amém amém louvado seja o nome do Senhor glória a Deus glória a Deus louvado seja Deus aleluia nós temos alguns pedidos de oração irmãos que estão na internet irmãos que estão aqui que estão pedindo você tem pra dar? tem uma oração de fé? a irmã Ana Net está agradecendo porque Deus abriu uma porta de emprego isto é uma gotinha uma chuva virá quando nunca mais precisaremos de uma porta de emprego louvado seja o nome de Jesus aleluia irmã Geane pede por seus pais a irmã Vera por sua saúde irmã Roseli por sua saúde lá em Santa Catarina irmã Diva por sua filha lá no Paraná irmã Leia por sua família lá no Espírito Santo irmão Felipe irmão Pedro Ferreira agradece por mais um ano de vida da sua esposa Deus te abençoe minha irmã o irmão Firmino pede oração pelo povo do Cajá oração em favor de Mateus e Liliane irmãos da Inglaterra irmãos em Alagoas Ceará Goiás Paraíba Paraná Pernambuco Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Santa Catarina São Paulo todos vocês que as bênçãos de Deus derrama sejam derramadas nas vossas vidas eu quero pedir agora faça uma oração Senhor nós te pedimos porque cremos dê a estas pessoas uma vitória completa receba o agradecimento e aqueles que pedem o Senhor é o Deus da providência é o Deus que vê e socorre é o Deus que entende as nossas necessidades abençoe a vida destas pessoas e faça elas alcançarem deixa cair na porta delas esta pequena migalha hoje a noite que eles estão pedindo eu não peço apenas por eles peço por todos nós que estamos aqui em nome de Jesus nós te pedimos amém amém você pode dizer Deus abençoe a todos aleluia quero que você abra a sua boca e diga Deus abençoe a minha família agora diga Deus abençoe a família dos meus irmãos amém eu digo amém e você diz Deus te abençoe até domingo de manhã se o Senhor permitir louvado seja Deus a todos os nossos irmãos e visitantes sejam felizes digam não a satanás e sim para Deus amém amém nós tivemos domingo aqui algumas pessoas que pediram para ser batizadas qualquer pessoa que desejar ser batizada é só pedir seu batismo no nome de Jesus amém aleluia aleluia até domingo às nove horas aleluia obrigado por cada um de vocês ter visto como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver e olhar para ti irmãos que estão se preparando para a viagem para Israel na próxima semana não é? por favor queria falar com vocês rapidamente e aí na saída a menina do irmão Josemara estava aí disse que desejando ser batizada eu disse eu fui terminando o culto dizendo olha quem quiser ser batizado é só vir ser batizado Deus te aceite Deus te receba Deus te abençoe glória Jesus aleluia largo tudo pra te seguir entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas e me ensina a ter santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é o meu bem maior faz um milagre em mim aleluia com a minha quero adorá-lo quero adorá-lo adorá-lo com tudo com tudo que tenho Deus eu quero adorá-lo adorá-lo sei que sou pequenino mas quero adorá-lo 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 o meu vaso o meu vaso de alabastro aos teus pés eu quero te adorar porque sei que Deus tu és eu te louvarei eu te louvarei eu te louvarei eu te louvarei